Quero ter mais clientes e também quero saber como não ficar tão pressionada ao ponto de achar que eu estou ajudando, só que ao mesmo tempo ficando com o negativismo das pessoas. Já fiz trabalho no início de atender gratuitamente algumas pessoas em um dia específico, mas vi que não deu certo, porque essas pessoas não continuaram vindo. O que fazer? Foi uma pergunta que chegou até nós e que eu quero responder nesse vídeo para você. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que em fevereiro a gente começa a quinta jornada Top Terapeuta, então já clica no link e se inscreve para participar com a gente, combinado? Solta a vinheta! Bem, primeira coisa que ela falou é sobre o negativismo das pessoas. Como não absorver o negativismo das pessoas e ao mesmo tempo saber que tu está ajudando ela, só que claro, tu está ali ajudando, mas não quer ficar com nada que seja dela para você. Então, uma das coisas que eu sempre, volta e meia, falo nos vídeos é o cuidado com a sua proteção energética. Parece uma coisa clichê que eu estou sempre falando ou que você já ouviu por aí, só que o grande problema que muitos terapeutas enfrentam nesse processo de absorver as coisas do outro tem a ver com a falta de cuidado disso e a manutenção disso ao longo do dia. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro erro é falta de proteção. Cuide da sua energia e se proteja... Opa! Falei falta de proteja, proteção. Falei proteja com proteção, virou proteja aqui. Então, falta de proteção é um dos erros que muitos terapeutas cometem. E o que eu sempre indico nos meus treinamentos? Que você cuide da sua energia, se proteja, limpe a sua energia antes do atendimento. Terminou o atendimento, refaz isso. Não deixa para fazer isso só no dia seguinte se você tem outros atendimentos pela frente. Então, para não absorver o negativismo, essa é uma dica. E outra coisa que você precisa cuidar é ser neutro diante do que você ouve. Cuide, sabe? Tenha neutralidade com aquilo que você está ouvindo da outra pessoa. Você não tem que trazer o problema dela para a sua vida. Você não é responsável por mudar a vida dela sozinho. Você é um pequeno pedacinho no processo. Pense sempre, você, terapeuta, tem mais ou menos 30% de, digamos que, responsabilidade pelo processo. E a outra pessoa, o consultante, a outra parte, tem que ter pelo menos 70%. Então, tenha isso na mente. Tenha esta consciência de que você não é o curador. Você não é a pessoa responsável por mudar a vida da pessoa. Você é um agente transformador. Você é um terapeuta, um profissional que está ali para auxiliar. Mas quem vai fazer tudo é ela. Você só vai apontar os caminhos. Ok? Então, essas duas dicas eu acredito que ajudam para que você não fique mais absorvendo o negativismo das pessoas. A outra questão é sobre os horários, que eu até falei em um outro vídeo. Acho que no vídeo anterior é esse, provavelmente. Eu falei sobre essa questão de você não organizar o seu horário num momento que seja conveniente para as pessoas. Então, um dos erros, deixa eu traduzir isso em uma palavra, é não saber o horário que seja conveniente para as pessoas. Então, eu vou botar o horário aqui para você lembrar, tá? Horário certo, vou botar. Horário que seja bom, né? Para o seu consultante. Pode ser conveniente e bom para você. Você fazer isso nesse horário. Mas talvez para as pessoas seja ruim. Por exemplo, no meu caso, quando eu atendia, e muitos terapeutas comentam comigo no meu programa, que a maior quantidade de pessoas que eles atendem é à noite. Alguns atendem aos sábados, até feriados, finais de semana. Eles se programam e se organizam. Tiram uma folga por semana, normalmente o domingo, né? Porque até às vezes o consultante não vai querer consultar no domingo. E aí você observa conforme é a realidade da sua cidade, a realidade das pessoas que você vai atender. Porque aqui, por exemplo, as pessoas trabalham em final de semana. Então, para mim, a demanda maior era durante a semana. Então, aí você tem que jogar para saber. E o terceiro erro que tem a ver com a outra questão que ela falou é atender gratuitamente, né? Atender gratuitamente. Para quem está começando... Vou botar atender gratuito. Pode ser bom para quem está realmente no início para testar as ferramentas, testar os atendimentos. Mas não crie esse conceito para você ficar fazendo isso pelo resto da vida como profissional. Porque tem terapeutas que se acostumam mal com essa coisa de começar atendendo gratuito. Acostumam mal o seu cliente. E aí ele começa a perder força. Ao invés de ele se encorajar para começar a cobrar. Ele acaba perdendo a coragem de cobrar pelo seu atendimento. Então, fique atento a esse erro aqui. Porque esse erro pode ser fatal para você não atrair clientes, inclusive. Porque a lei da troca existe. E quando você não cobra do seu cliente, você subestima ele. Coloca a autoestima dele lá embaixo. Porque você acha que ele não tem condições para te pagar. Mas às vezes é você que acha. O seu cliente tem condições de te pagar. Se ele vê valor no seu trabalho, ele vai pagar o preço que for. Porque ele precisa da sua ajuda. E a troca é muito saudável. Você consegue consequentemente ter prosperidade na sua vida. E gerar prosperidade na vida do seu cliente. Porque ele está fazendo uma troca com você. Você ajuda ele e ele te paga por isso. Porque o nosso mundo se movimenta dessa forma. As coisas são assim. Essa lei existe. Então, a gente não pode brigar com ela e sim ir a favor dela. Então, esses três erros, eles podem ser fatais para quem está começando. Se você não cuidar da sua proteção energética, não tiver horários que sejam convenientes para o seu cliente ainda atender de graça, meu Deus do céu, né? Não vai rolar. Então, pegue esses erros, transforme isso. Além dos erros, eu falei das dicas para você resolver isso. E, consequentemente, você vai começar de um jeito mais certo no mundo da terapia holística. E vai conseguir sim começar a ser um profissional de sucesso, tá bom? Então, finalizo pedindo para você dar um like se você gostou desse vídeo. Compartilha ele com mais pessoas. E se inscreve clicando nesse link da descrição para participar com a gente da 5ª Jornada Top Terapeuta, que está muito especial. Tenho certeza que você vai gostar muito de participar, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.